Igual a ti não há, nem ver Numa volta aqui à Quinta-feira Cultural, olha em quem encontrei O Manuel Canza, vencedor do Bounce 2008 E ele vai dizer-nos o que ele vai apresentar hoje na Quinta-feira Cultural Então, Manuel Canza Essa é a minha primeira vez aqui na Quinta-feira Cultural em Tamariz Fui convidado para a primeira, mas não conseguimos aparecer Porque o grupo não estava preparado e não gostamos de mostrar trabalhos que não estão bem preparados Então, somos Inspira Dança, juntos estamos aqui Vamos fazer um trabalho de 15 minutos de dança sem parar E sobre as Quintas Culturais, eu acho que isso é bom Porque não dependendo só da televisão Mas é importante que as pessoas consigam viver aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia como artistas Então, por isso que estamos aqui a fazer parte dessas Quintas Culturais O que é importante para nós jovens, estamos sempre a criar o Kuduro Afro House, Rebita, Kizomba, Semba Nós que somos o futuro da dança no país E eu acho que essa iniciativa da gerência do Tamariz de criar essas Quintas Culturais Vai ser de um benefício para nós mostrar o nosso talento Ok, Manoel Kanz, obrigado pelo seu contributo E não quero mandar beijinhos ao pessoal da nossa página Sim, quero agradecer a vocês pela linda entrevista Quero agradecer a vocês pelo tempo que vocês dedicam ao trabalho lindo que vocês têm Essa é mais uma das formas de nós podermos falar para as pessoas o que nós fazemos Porque às vezes é difícil nós chegarmos ao público Então, através de vocês nós conseguimos chegar mais próximo das pessoas Porque o dom é para ser mostrado Realmente, muito obrigada a nós Manoel Kanz, beijinhos Rei da Selva Jorge, o vivo pelo qual Os deixam pra depósito Deixam miúdas loucas, só de ouvir a voz Futuro do rap, a da carga nesses totós Filas com filas, eu não custo, eu vomito Meu nome é Mangomito, de Luanda ao Lubito Amigo, eu rimo feio e continuo bonito Rei da Selva Jorge, o bonito que rima feio Ofusco esses rapers, tipo que lhes odeio Invejosos apertaram o pacote, mas o som tá batendo Invejosos apertaram o pacote, mas o som tá batendo Apertaram um bue, 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 mas o som tá batendo Guerrera me deixa, 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 deixa Everybody know, the boy is on fire Everybody know, Georgina Umayah Everybody know, the boy is on fire Everybody know, Georgina Umayah Oh na na, a mirado